Estás a fazer uma maratona de filmes. Cada filme dura cerca de 1 hora e 3 quartos. Se quiseres ver 3 filmes, quanto tempo durará a maratona? Podes usar a reta numérica abaixo para te ajudar a chegar à resposta. Então, cada filme dura 1 hora e 3 quartos. Suponhamos que o primeiro filme é A Guerra das Estrelas, um filme que eu provavelmente incluiria em qualquer maratona de filmes. Este filme dura 1 hora e 3 quartos. Dura, vejamos, 1 e depois acrescentamos mais 3 quartos. Cada uma destas marcas corresponde a 1 quarto porque temos 4 secções entre o 1 e 2. 1, 2, 3, 4. O filme durará mais 3 quartos. 1, 2, 3. É esta a duração do primeiro filme. O segundo filme dura mais 1 hora e 3 quartos. 1 é o mesmo que 4 quartos. 1, 2, 3, 4. E depois acrescentamos mais 3 quartos. 1, 2, 3. Basta ouvir a forma como eu disse. 4 quartos mais 3 quartos. É igual a 7 quartos. Então, 1 e 3 quartos é o mesmo que 7 quartos. E basta olhar para aqui. Quando assinalei 1 e 3 quartos a azul, marquei 7 quartos. O mesmo aconteceu aqui na parte magenta. Agora vou pintar com o verde. O Gandhi, na verdade, tem um pouco mais do que 1 hora e 3 quartos, mas é um bom filme. Por isso incluí-o nesta lista porque é um dos meus filmes preferidos. Vamos, então, pintar mais 1 hora e 3 quartos. Ou 4 quartos mais 3 quartos. Ou mesmo 7 quartos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isto dá... Dá... 5... Este ponto corresponde a 5 horas e 1 quarto. Vamos ver se obtemos o mesmo resultado ao resolver o exercício matematicamente. Bom, isto também é matemático. Cada filme dura 1 hora e 3 quartos. Já vimos que 1 e 3 quartos é o mesmo que 1 mais 3 quartos. E isto é o mesmo que 1, é o mesmo que 4 quartos. Portanto, é 4 quartos mais 3 quartos, que é igual a 7 quartos. Há ainda outra forma de converter este número numa fração imprópria. Reparem, 4 vezes 1 é 4. É daí que vêm os 4 quartos. Mais 3 dá 7. 7 quartos. Agora vamos somar 3 vezes 7 quartos de hora. Multiplicamos 7 quartos, 7 quartos por 3, vezes 3. Podemos resolver isto de várias formas. Podemos somar 7 quartos 3 vezes, ou seja, 7 quartos mais 7 quartos mais 7 quartos, que é igual a 21 sobre 4. Se quisermos converter isto em número misto, 21 sobre 4 é o mesmo que... Bom, 20 é divisível por 4. Por isso fica 20 sobre 4 mais 1 sobre 4. E 20 sobre 4 é o mesmo que 5. Portanto, dá 5 e 1 quarto, que é precisamente o que temos aqui. Mas podemos resolver isto ainda de outra forma. Podemos multiplicar 7 quartos por 3 sobre 1, vezes 3 sobre 1. Só para que fique claro, vamos multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então, no numerador ficamos com 7 mais 7 mais 7, que é 7 vezes 3. E no denominador ficamos com 4 vezes 1, que é 4. Isto dá 7 vezes 3 sobre 4, ou 21 sobre 4, que como já vimos é 5 e 1 quarto. E no denominador ficamos com 5 quartos. E no denominador ficamos com 5 quartos. Então, vamos lá, vamos fazer o primeiro quieto. E no denominador ficamos com 5 quartos. Vamos lá.